Já parou para pensar de onde vem nossa energia elétrica? A maior parte da eletricidade no Brasil ainda vem de hidrelétricas, energia gerada pela força das águas. Porém, com as mudanças climáticas e a redução das chuvas, tivemos que usar energia de usinas térmicas fósseis, que custam mais caro e trazem problemas para a saúde e o bolso de todos. Na indústria, onde o consumo de energia é muito intenso, é preciso que se use equipamentos mais modernos e com certificação que consome menos. Treinar os colaboradores sobre a importância da eficiência energética no dia a dia é uma medida em que todos saem ganhando. A arquitetura é outra parte fundamental para o aumento da eficiência energética. Construções que aproveitam a luminosidade e a ventilação naturais tornam os ambientes mais confortáveis e reduzem a necessidade de ar-condicionado, um dos grandes vilões do consumo. Aliás, o conceito de construção sustentável também pode ser usado em residências. Uma opção que já é possível no Brasil e está cada vez mais barata é gerar a própria energia. O Banco do Brasil oferece opções de financiamento e, em geral, isso se paga só com a economia gerada na conta de luz. Retirar da tomada os carregadores de celular sem uso e aparelhos em modo stand-by diminuem até 5% da sua conta. Ao promover a eficiência energética e gerar a nossa própria energia, ajudamos o país a crescer, aliviamos nosso bolso e contribuímos para o planeta. Afinal, todos precisamos de energia. Vamos juntos? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto